Bom dia, malta. Agora sim, melhores. Bem-vindos aos meus dois últimos dias de aulas. Estou um bocado a panicar. Então, malta, acabei mesmo agora de almoçar e vim direitinho aqui falar com vocês. Já tive aulas de manhã. Tive aulas das 8h às 11h30. Depois tive aula de condução ao meio-dia. E agora estamos aqui. Deixa-me ir buscar ali o telefone. É 1h30 neste momento e não sei que esta conversa vai ser um bocado longa, mas pronto. Bem-vindos então a mais um vlog aqui no canal. Este vlog muito específico porque hoje é segunda-feira e amanhã, terça-feira, acabam as minhas aulas. Amanhã vou ter as minhas últimas aulas de secundário. Meu querido, que isto não vai acontecer, que estou a dizer isto em voz alta. Por um lado, finalmente acabou. Estão a ver? Por um lado, finalmente acabou. Por outro lado, muito estranho porque tenho medo do que vem a seguir. Esta... Estou... Vou aqui, ser o mais sincera possível com vocês. Vou aqui fazer assim uma carta aberta durante este vlog. Eu até era suposto estar tipo a almoçar enquanto estava a conversar com vocês, só que como eu estava a comer com a minha avó. Percebem? Não ia estar a fazer isso. Vou acabar o secundário. Vou acabar a escola. E o que me sustenta é saber que isto quer dizer que estou mais próximo das candidaturas e da entrada na faculdade. Eu já vou calcular mais ou menos a minha média de acordo com o que eu sei que vou ter. E eu não vou dizer. Eu vou depois dizer isso no vlog de como é que correu o 12º ano. Mas a minha média, já a fazer 50% com a nota do exame, porque a nota do exame baixa um bocadinho a média, está exatamente a média do último a entrar para o curso que eu quero na faculdade que eu quero o ano passado. Ou seja, estou com medo. Estou. Vou fazer o exame matemática para ter mais opções e garanto que se eu não entro na primeira, entro nas outras. Mas obviamente que eu queria entrar na primeira. Vou até andar a falar um bocadinho disto no podcast. Porque eu sinto um bocado que estes 3 anos passaram e eu nem dei para eles passarem, sabem? Estou muito pensativa agora nestes últimos dias a pensar o que é que foram estes 3 anos, o que é que eu fiz durante estes 3 anos, o que é que foi o secundário. E cheguei à conclusão que não foi assim tão positivo para mim. E ao mesmo tempo estar a acabar o é bom e há, mas estar a acabar dá-me uma noção de... As coisas estão a avançar demasiado depressa e de repente já vou para a faculdade e depois vida adulta estão a ver e isso deixa-me muito ansiosa, sabem? Deixa-me mesmo bem ansiosa. Não sei se vocês também percebem isso desse lado porque quando eu pergunto às pessoas, tipo... Já, estamos a acabar o secundário, como é que te sentes? As pessoas só dizem que se sentem bem aliviadas. E eu percebo, lá está, até porque o secundário não foi uma experiência positiva. Ao contrário, por exemplo, do 9º ano, não deixo aquelas grandes amizades para trás, estão a ver. Mas é um sentimento muito de... Pera lá, que isto agora vai começar a ser a sério, sabem? Eu sei que na vida é tudo um bocado assim. Nós estamos sempre a ser ensinados que acaba uma cena, vai começar outra, isto é a preparação para aquilo e na vida é sempre as coisas assim e o que vem a seguir é sempre pior do que vem antes. Mas eu sinto mesmo que eu sinto essa pressão e essa cena na minha cabeça. Aquilo que passa na minha cabeça nas últimas semanas é o que é que eu andei aqui a fazer durante estes 3 anos. Foi tipo, tanto stress, foi tanto... Como é que estes 2 dias vão ser muito interessantes? Mas lá está, queria gravar um vlog para compartilhar exatamente aquilo que eu estou a sentir. Eu chego a piada porque no outro dia eu vi um vlog que era... Hum, vou filmar como se vocês estivessem nos meus amigos chegados, como se isto fosse para os meus amigos chegados. Depois eu estive a pensar e honestamente todos os meus vlogs são um bocado assim porque eu mostro que é aquilo que seria para os amigos chegados. Eu não tenho, mas o que seria para os amigos chegados, estou a ver. Eu mostro mesmo como eu estou, os meus pensamentos aleatórios, mais coisas para falar aqui com vocês. Olhem, lá está, isto são coisas que vocês querem saber mais a pormenor e querem perceber mais, tipo, os meus pensamentos e não sei o que. Vão ouvir o meu podcast porque eu falo literalmente tudo lá. Isto é uma coisa que eu já falei, mas como é que andam a correr as minhas aulas de condição, não é? Estive agora hoje e vou ter quarta outra, ao meio-dia, à mesma hora que hoje. Pá, eu acho que estão a correr bem, eu acho que estou a safar, eu estava com moeda de medo também. Também, outra cena, é que depois nós temos sempre com ansiedade para aquilo que vai acontecer a seguir na nossa vida, mas a verdade é que depois nós chegamos lá e percebemos, para que é que eu também estava assim tão ansiosa, não é? Tipo, não era preciso isto tudo. Mas é, eu estava com bem medo e depois foi bem tranquilo e até agora já tive três aulas e eu acho que estava a correr bem, tipo, não estou-te um bocado confusa porque é muita coisa, não é? Eu ainda não tinha conduzido, mas eu acho que estava a correr bem. Tipo, com calma vamos fazendo a coisa. E agora os próximos tempos vão-se resumir a álboles de condição, vão-se resumir a estudo para o exame no dia 30, não é? Uma coisa é nada a ver com o que eu estou a falar, mas eu tenho-me andado a sentir tão feia. Agora aqui, estas barulhas em que eu acho até tão a acalmar, eu sei que não parece, mas até tão a acalmar. Mas agora apareceu-me aqui uma, bem, isto se chama, uma boqueira. Tipo, estou-me a sentir mesmo, tipo, nojente, ultimamente. E isso não é nada fixe para gravar vlogs, porque imaginem, agora enquanto eu estou a gravar, não é uma cena que me vai incomodar muito. Mas depois eu vou estar a editar o vlog e eu vou estar, tipo, duas horas a olhar para a minha cara constantemente. E eu até estou próxima da câmera, tipo, a maior parte dos youtubers estaria, tipo, aqui a falar com vocês, só a ver. O que é uma diferença bem grande? E eu estou, tipo, aqui, porque eu não sei, eu gosto de estar para cima da câmera. Já quando eu seguro na câmera, eu não gosto de estar, tipo, assim. Mas se bem que isto é normalmente a distância, é que a maior parte das youtubers estão. E eu normalmente estou, tipo, aqui. Estou a ver? Está a plantar muito mais a minha cara, como é que ela está. Pronto, e mais coisas. Olhem, fiquei bem triste. Isto foi uma coisa que eu lá já também falei no meu podcast, mas não falei por aqui. Porque o meu baile de finalistas foi há duas semanas. E eu não pude ir porque testei positivo no dia do baile de finalistas, estão a perceber? Fiquei bueda triste porque isso ia ser uma cena que psicologicamente me iria ajudar a despedir do secundário. Depois de tudo, todo este turbilhão de coisas que foi. E, tipo, estava a dar vontade de chorar. Isto é um dos meus melhores amigos, estão a ver? Isto é um, não é um dos meus melhores amigos, se quiser. Amigos chegados do Instagram. Tipo, como assim está a chegar ao fim? E depois a cena é que, e eu acho que isto, toda a gente se identifica um bocado. Eu pensava quando eu tivesse 18 anos, quando eu tivesse no décimo segundo, que sei lá, eu ia ser bueda diferente. Iam ter acontecido bué coisas, sei lá. Tipo, a minha vida estava completamente diferente. E eu sinto-me igual. Ok, obviamente que mudei algumas coisas, vá, mas não sinto assim uma mudança tão grande. Como eu pensava. Pensava que ia ser uma pessoa, tipo, completamente diferente. Entretanto, já estou aqui a falar há 9 minutos. Isto, só esta conversa que eu estou tendo. Estava para um vídeo só, mas pronto. E aí fazia bueda como eu sou aquelas pessoas que estudavam nas férias. Tipo, quem é que estuda nas férias de geral? Tipo, agora nem faz sentido que eu vou para a faculdade. Mas se calhar há pessoas que ainda vão estudar agora. Meu Deus. Mas eu sei que há pessoas, tipo, sei lá, do décimo para décimo primeiro, estudavam nas férias. O que é que vocês estão a ver na vossa vida? Tipo, faziam revisões das cenas. Tipo, descansem, por amor de Deus, descansem. Nós estamos todos queimados. Nós precisamos descansar. O nosso cérebro não aguenta mais. Tipo, eu estou aqui, bem plena, a dizer que estou com a data de gerar. Mas vocês têm noção que eu no outro dia estava a estudar e até a chorar por causa disto, exatamente. Tipo, eu não estou a gozar quando eu digo que isto me dá vontade de chorar. Estou a tentar estudar, tipo, todos os dias um bocadinho matemática. Estão a ver, tipo, ir adiantando as coisas. Porque eu já tenho um poeta de cenas aí atrás do meu plano. Do Notion. Então estou a tentar, cada dia, ir tentando avançar um bocadinho no meu plano. E fazer as coisas que eu tenho atrasada. Só que o problema é que a cada dia que passa, há novas cenas que eu tenho para fazer. E eu ainda não fiz as anteriores. Mas quero estudar um bocadinho todos os dias. Nem que seja, tipo, sei lá, meia hora. Ah, e outra cena. Bem, eu estou a falar há 12 minutos, Mariana, cala. Outra cena. Os estudos não fazem a mínima ideia do que é que vão de fazer nestes últimos dias connosco. Tipo, a matemática eu ainda estou a fazer revisões dos anos anteriores para o exame. Mas se tiver português, nós não fizemos nada na aula. Eu tive a aula toda, uma aula de dois blocos, a ver vidas no YouTube. Agora vou descansar um bocado porque me direço. E depois, durante a tarde, vou ver o nosso falso, sediente, coisas do meu plano. Tipo, eu, ai meu Deus, estou aqui mesmo a falar há muito tempo. Já estive a fazer aqui na minha agenda personalizada, os vários dias da semana, até ao exame. Quero ver se, tipo, cada dia coloco o que é que eu quero fazer do meu plano. O que é que eu quero fazer que esteja atrasado, estão a ver? Já tenho aqui os próximos dias também. Dia 13 saem as notas. Portanto, uma pessoa marcou já aulas de apoio para o exame de matemática lá na escola. Estive a ver um vídeo de uma rapariga que, em vez de ser o Hot Girl Summer, estão a ver esse conceito, é o Healed Girl Summer. Que é, tipo, verão para curar, para nos curar. E eu sinto que estou bem a precisar. Sinto que este verão tem que ser um Healed Girl Summer. Tenho que fazer tudo para arranjar a minha cabeça daquilo que foram estes 3 anos e preparar-me para a faculdade, estão a ver? Preciso de um Healed Girl Summer. O que é que vou fazer para tal? Não sei. São quase 5 da tarde e eu ainda só fiz um exercício. Pois é, malta, e agora é que me estou a lembrar que eu ainda nem vos mostrei, porque agora está-me a dar fome. Portanto, mais uma vez, vou procrastinar mais um bocado. Ainda não vos mostrei o nosso novo frigorífico. Tipo, vocês não estão a perceber a máquina que agora eu tenho. Ou como quem diz. E já está-me a dar boa vontade de fazer panquecas. Eu tenho que fazer panquecas. Mas para isso eu tenho que vir para cá, fazer mais uns exercícios, para acabar esta ficha que eu estou a fazer, descer e fazer panquecas. Comparado àquele que nós tínhamos aqui, que vinha até aqui, este vem até aqui. Isto é um sensor, isto é um tablet. Basicamente, podemos fazer tudo o que quisermos dentro do frigorífico. Não sei se vocês estão bem a perceber. Tipo, tu podes ir ao Insta aqui e podes fazer o que quiseres. Bates duas vezes aqui e isto mostra-te o interior do frigorífico. E tens uma aplicação, consegues ver o interior. Dá-te notificação se deixas a porta há muito tempo aberta. Tens aqui isto que dá água e dá gelo e não sei o quê. Isto é enorme, tem muito espaço. E já, nós tivemos muito tempo a brincar com isto. Isto é tipo uma espécie de uma siria aqui também. Portanto, isto é toda uma nova coisa aqui em casa. E é bem impressionante. Como um simples frigorífico parece que dá um ar completamente diferente à cozinha. Parece que está completamente diferente. Não vou comer nada porque quero fazer as tais panquecas depois quando acabar de fazer os exercícios. Vai ser a minha motivação para ver se despacha aquilo tudo. Não fico assim com esta cara a fazer exercícios de matemática. Continuo a repetir isto. Isto são os meus amigos chegados. Ai malta. Ai malta. Tinha posto três coisas para fazer hoje. Vamos ver se eu sequer vou conseguir acabar a primeira. Não, mas eu acho que isto acaba. Isto acaba. Vai-me dar trabalho. Mas eu acabo. Aqui ainda por cima vai começar o calor. Está para o exame. Como calor? Estar com calor é tipo a pior cena de sempre. O que é que inventaram exames no verão? Estava a olhar que assim parece que estou bem bronzeada. Mas não estou bem normal. Estou bem branca. Eu não disse que este vídeo ia ser os meus amigos chegados. Eu disse porque claramente eu não estou bem. Mas se vocês soubessem como é que eu sou. Eu sou tipo a pessoa mais autua de sempre. Vou deixar a câmera ligada e eu não vou editar as partes estranhas do vídeo. Vocês vão ver como é que realmente eu estou enquanto estou a estudar. Amor, chute. Bem, já acabei a ficha. São 6 da tarde. E eu vou então fazer as panquecas. Porque se não, já não vale a pena fazer hoje que fica em cima da hora do jantar. Eu ponho a câmera nos lugares que às vezes até eu próprio me impressiono. Mas estou aqui a fazer as panquecas. E havia outro assunto que eu queria falar com vocês. Tipo, este blog vai ser mesmo só eu a desabafar. Porque eu sinto que até as despedidas dos próprios professores que estão a ser bué... Ok, tchau. Porque, sei lá, até por exemplo, o ano passado, no 11º, eu chorei bué com uma setora que eu tive. Chorei bué de me despedir dela. Sendo que eu ia continuar lá na escola, tipo, ela só não ia ser a minha setora, estou a ver. E este ano está a ser bué estranho. Tipo, ok, nós tivemos uma setora de Biologia que foi bué querida para nós. Fez-nos um bolo, fez-nos um powerpoint com fotos e com frases motivacionais para esta nova fase. O que foi bué fixe. Mas sinto que não está a ver aquela cena. Que também quando eu saí da minha escola antiga eu ouvo muito mais. Portanto, esta despedida está a ser bem estranha. As aquelas panquecas que eu fiz ficaram tão más que eu acho que fiquei com um bocado de... Meia dúzia de fazer panquecas outra vez. Mas ficaram más porquê? Porque eu fiz sem ovos. Então fui procurar uma receita de panquecas sem ovos. Uma coisa toda fit e não sei o que, estão a ver? Claro que ficou mal. Esta parte de pôr na frigideira, eu sem dúvida a parte que eu tenho é isso mesmo. Portanto, já foi demais. Eu nunca sei, tipo, quanto é que eu tenho que virar. Que tamanho é que eu faço... Gostam de panqueca dobrada? Espera que isto também não pode focar. Eu vou tentar pôr com uma colher. Pode ser que dê. Ai, espera lá que eu também vou queimar a outra. Ai, meu Deus. E depois estou a fazer vlog ao mesmo tempo. Ai, mas estão boas boas, malta. Ok, eu acho que o truque é mesmo a colher. Porque agora já ficou bem. Ok, temos aqui uma que está menos boa. Mas vamos só olhar para aquela que está boa. Mas estas panquecas mais pequenas demoram muito tempo, malta. Demoram muito tempo. Eu estou aqui a fazer panquecas para três pessoas diferentes. E isto fica complicado. Já estou aqui há quase uma hora. E ainda tenho esta massa toda aqui para fazer. Que vocês nem conseguem ver bem. Mas pronto, ainda é bastante. O resultado que eu obtive das panquecas foi positivo. Portanto, agora vamos ficar a fazer mais nenhum. Já são 7h45. E eu vou jantar na minha avó. Portanto, é só ficar aqui um bocadinho a ver uns vídeos. A ver uma descançar um bocado. De santo, eu comecei a ver uma série. Já vi para aí dois episódios. Eu ainda estou um bocado confusa. Tipo, se é boa ou não. Mas é a boneca russa na Netflix. Já tenho ouvido falar dela. E agora comecei a ver porque a história pareceu-me interessante. Mas tipo, ainda não percebo muito bem. Ainda estou um bocado confusa. Ainda só estou no segundo episódio. E portanto, acredito que a coisa ainda vai ficar melhor. A minha teoria de que é impossível ficar-se bonita a fazer skincares mantém-se. Observem a minha cara. Acabei de me aperceber que eu fiz toda a minha retina de skincare. Para dizer que é um bocado eu ir de tomar banho. Já me apetecer maquilhar-me ligeiramente por ser o último dia. Vamos ver se ainda tenho tempo. Está bem aqui que eu estou a chegar à conclusão. É que, na verdade, eu estou, tipo, é pulsativa neste final de ano. Porque acabar o secundário significa deixar a minha zona de conforto, estão a ver? Isto acontece, tipo, a cada ciclo que termina e se inicia. Eu tenho mesmo muita dificuldade em sair da minha zona de conforto, sabem? E eu sinto mesmo que tem a ver com isso. Tem a ver com eu sentir que estou a deixar o sítio onde eu estou confortável para ir. Ir para um outro ciclo em que eu sei que vai sair completamente fora da minha zona de conforto. Então, sinto mesmo que tem a ver com isso. Eu penso boé nas coisas e fico boé a pensar porquê é que eu estou a sentir isto? O que é que eu posso fazer para melhorar aquilo que estou a sentir? Cada vez que eu penso mais nisso, apercebo mais que tem a ver com isso. Porque é o que eu vos disse. Acabar o secundário significa o aproximar dessa nova fase. E isso traz mesmo muita ansiedade. Quando é uma cena que eu quero mesmo, estão a ver? As coisas que eu mais quero parece que é as que me trazem mais ansiedade. Porque sei que são coisas que me tiram da minha zona de conforto. E assim, já me maquilhei várias vezes em vlogs e eu não percebo nada de maquilhagem. Portanto, se vocês veem tipo, ai, estou-se a fazer isto mal, não sei o quê. Muito provavelmente estou, é porque eu não percebo mesmo nada de maquilhagem. Faço cenas mesmo básicas para me sentir melhorzinha. Estão a ver, mas eu percebo zero de maquilhagem. Não é uma coisa que eu queira perceber muito, porque aquilo que eu faço, tipo, dá para o gasto, sabem? E uma coisa que eu acho que devia fazer parte daquilo que eu vos falei ontem do Healed Girls Summer é realmente entrar em paz, tipo, ficar em paz com o facto de eu ir sair da minha zona de conforto e tentar sair da minha zona de conforto, de facto, estão a perceber, porque nós só nos conhecemos. Isto não é mesmo tipo reflexão, parece mesmo que eu estou a gravar um podcast a falar com vocês, mas nós só nos conhecemos, nós só melhoramos o nosso autoconhecimento quando saímos da nossa zona de conforto. Porque é impossível alguém conhecer-se a fazer aquilo que já faz todos os dias, porque isso já conhece-se bastante bem. Agora, essa pessoa vai conhecer-se de verdade quando enfrenta uma nova situação, porque aí vai perceber como é que ela é fora daquilo que ela está habituada a fazer. E eu acho que me conheço bem, e lá está aí como eu digo, eu sinto que eu me conheço bem, porque cada coisa que acontece eu penso muito sobre ela, e isso leva-me a acabar por, tipo, conhecer, e saber exatamente o que é que eu estou a sentir, porque é que eu estou a sentir, mas sinto que há essas vertentes que eu ainda não conheço muito bem. Mas pronto, vou acabar a minha TED Talk e vou acelerar esta maquilhagem, porque eu não me vou conseguir despachar, porque são 11h54, eu tenho que ir almoçar, e vou com o meu tio para a escola ao meio-dia e meia, portanto. Estamos claramente um bocadinho atrasadas. Ainda nem fiz a mala, nem nada, mas também, tipo, hoje não vou fazer nenhum. Tipo, nem sei se devia levar a alguma cena. Que supostamente, hoje eu vou sair mais cedo, porque a minha última aléquilcação física, e o senhor disse que era chegar lá, dizer adeus e ir embora, e eu estou a contar com isso. Eu acabei de entornar o meu iluminador partido em cima da câmera. Não, 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 não. Para vocês perceberem. Meu Deus, sério. Agora tenho uma máquina iluminada. Já estive a almoçar e vou com o meu pai a uma, portanto tenho mais tempo. Agora é só arrumar toda a bosta que eu deixei aí em cima da mesa. E bora e mora. Ainda tenho esta tosse do Covid. Então, malta, já estou em casa, mas honestamente não sei para que é que fui fazer a minha maquilhagem, mas por acaso não estou muito porrada. Porque jurei, ué, nem foi tipo da despedida, porque a despedida foi bem estranha, tipo, não houve nada de especial. Não, pera aí, não acredito. A máquina não está... Ah, ok. A máquina não estava a abrir totalmente. E eu tipo, será que eu entro nele aqui o iluminador e isto ficou tudo estragado? Foi uma despedida bem estranha, tipo, mesmo com os toros, foi bem tipo, tchau. E pronto, malta, acabei a escola. A parte é muito de chorar, porque eu percebi que isto também está um bocadinho complicado, mas hoje eu não vou fazer mais nada, porque já sofri demasiado mentalmente. Que é, tipo, é mesmo a conclusão que eu cheguei com vocês hoje de manhã, é mesmo aquele 12 anos de conforto de... Parece que à medida que nós vamos crescendo, vamos achando que vamos ter mais certezas sobre o que vai acontecer, mas não, nós continuamos completamente perdidos, estão a ver? Uma coisa é que, por acaso, eu estou bem feliz e a lenta agora está embaciada, pá. Mas é uma coisa que me deixa feliz, o facto das minhas notas e isso me terem permitido e me irem continuar a permitir a ter bolsas de estudo, que é uma coisa que eu também gostava de falar aqui no vlog, porque eu sinto que muita gente, às vezes, por falta de informação, acaba por não aproveitar muito estas oportunidades, mas há, de facto, várias bolsas de estudo que vocês podem candidatar. Pesquisem na internet e vejam informações sobre isso, mesmo quem está no secundário. Eu, por exemplo, tive uma agora durante estes 3 anos, mas isso era mesmo específico da minha escola, portanto não daria para vocês se inscreverem, mas houve outra que eu me inscrevi que não era específica da minha escola e eu vou-me agora inscrever em junho para uma que, basicamente, o dinheiro que eu vou receber por ano vai-me pagar as minhas... Vou ter que fazer uma tosta para o meu irmão, que é o que ele está a dizer. Basicamente, o dinheiro que eu vou receber por ano, então, vai-me pagar as propinas da faculdade, o que, obviamente, é muito bom porque eu sinto que, de alguma forma, o meu esforço acaba por ser compensado e, obviamente, acaba por tirar alguma despesa dos meus pais, porque eu não trabalho, nunca trabalhei, mas sinto que já ter este dinheiro já é bom, estão a ver, e o dinheiro que eu ganhei ao longo destes 3 anos ainda foi bastante, derivado destas bolsas de estudo. Só para ter em uma noção, eu ganhei perto de 4 mil euros, o que, obviamente, é um dinheiro muito bom que agora me vai ajudar, por exemplo, quero comprar um computador para faculdade. Obviamente que este dinheiro já ajuda muito e, então, eu quero passar essa informação para vocês, pesquisem, informem-se, porque há de ficar, de facto, muita coisa aí, mesmo informem-se também na vossa escola, na vossa câmera, porque há, de facto, muita coisa que nos podemos candidatar e que dá um jeitaço e é mesmo bom sentir que as coisas que nós compramos, tipo, são com o nosso dinheiro. Obviamente, eu nunca tinha sentido isto porque eu nunca tinha trabalhado na vida, mas, de facto, isso é um sentimento bem gratificante e eu acho que quando começar a trabalhar e começar a receber o dinheiro vai ser bem gratificante ter essa sensação de que tudo que eu estou a comprar e as coisas é que eu estou a investir, foi tudo o dinheiro que eu ganhei porque trabalha para isso, estão a ver? Vou, então, fazer a torta para o meu irmão. E, malta, também é assim, acho que vou terminar este vlog por aqui porque acho que não tenho muito mais para vos mostrar interessante, senão agora vou ficar a fazer vários nadas. Eu espero que o vosso fim de ano tenha sido bom e desejo-vos a maior sorte para os exames. Ainda vou fazer mais vídeos até aos exames, mas quero, de facto, mandar boas energias. Eu sei que esta fase das candidaturas pode ser uma fase um bocadinho estressante, um bocadinho ansiosa e mesmo das notas, mas temos que pensar que vai tudo correr bem, temos que pensar mesmo positivo e temos que pensar, acima de tudo, que o nosso valor enquanto pessoas não se define nas notas que vamos ter ou se entramos ou não nas opções. Obviamente que é um bocadinho difícil de aceitar isto, mas temos que pensar desta forma, porque senão, de facto, vamos estar mal e mal connosco próprios e a desvalorizar todo o esforço que tivemos ao longo destes três anos porque é um bocado isso que eu estou a fazer na minha cabeça, tipo, eu estou a pensar para que é que este esforço só te serviu se eu disse que eu vou conseguir aquilo que eu quero. Eu não posso pensar assim, não posso pensar que o meu esforço só compensa se tiver algum resultado, estou a ver, não posso pensar assim. Portanto, já, é isto. Vê-me-nos no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!